O governador José Ivo Sartori e Comitiva foram recebidos pelo secretário argentino de Planejamento e Políticas de Ciências e Tecnologia, Miguel Blesa. No primeiro compromisso da Missão Gaúcha no país vizinho, foram discutidas a criação de um novo polo de expressão do Mercosul no cenário internacional e a cooperação científica. Olha, muito positivo, bem recebidos e há uma oportunidade muito rica e muito grande de integração de interesses no campo da ciência, da tecnologia e da inovação com todo o mundo acadêmico, empresarial, tecnológico da Argentina. E tenho certeza que eles já vão ter encontro agora na próxima semana e vão repassar todas as informações que foram apresentadas pela Delegação do Uruguai do Sul, de empresários industriais, do mundo acadêmico, das universidades comunitárias, dos parques científicos e tecnológicos e das incubadoras tecnológicas. E também esperamos que aceitem o nosso convite para que na primeira oportunidade nós possamos fazer um grande seminário para justamente aprofundar e objetivar cada vez mais uma integração positiva do Rio Grande do Sul com a Argentina no campo científico, tecnológico, na inovação, para o desenvolvimento econômico, mas também para a integração com a sociedade. E aí